Bom, nós fizemos uma audiência pública pela comissão da assistência social, da cidadania aliás, presidida pelo vereador Cabo Júlio, uma audiência pública com o tema seria o aumento da população de rua ou da população que vive em situações muito precárias, que depende da rua para sobreviver, uma situação muito triste e delicada que ocorre em todo o país, em todas as cidades, não é uma questão, uma delicadeza social apenas da nossa cidade. E a gente fala que é um problema pessoal, é um problema social, porque é, não significa que as pessoas são um problema para a cidade, mas a quantidade das pessoas que estão vivendo em situação de rua, desprotegida socialmente, sem condição de uma alimentação digna, sem condição de acompanhamento médico, de higiene pessoal, é uma situação muito triste e não é uma situação de fácil solução. Então, o que nós observamos aqui? Primeiro que teve um resultado muito positivo, que quando esse tema é discutido em rede social, a gente percebe a violência em que muita gente trata a questão. E chega a ter receio do que pode acontecer, uma vez que, pelo menos no mundo virtual, esse debate é feito de uma maneira muito violenta, agressiva e desinformada, sem informação nenhuma. Como se as pessoas fossem uma escolha à situação de indignidade, e não é. Agora, muitas delas fazem a escolha de viver na rua. E isso, a gente convive com essa situação desde sempre. O que acontece é que a superpopulação hoje de pessoas vivendo em situação de rua aumentou por conta de um problema de país. Nós temos uma economia arrebentada, um país que desmonta a sua rede de proteção social, um país cujo o presidente estimula o desmonte do Estado, a entrega do país, é o fim da soberania nacional, e coloca o país na mão do mercado, do que tem de pior e mais agressivo no mercado. Vide o preço da gasolina, dos combustíveis, preço do gás, preço do arroz, preço do feijão, a carestia em que vivem as pessoas. A interrupção de programas de habitação social, enfim, essa é a situação. E na audiência, o que eu fiquei satisfeito, porque eu temia uma discussão raivosa, sem razão nenhuma, que só aumentasse a tensão social. Mas não, foi uma audiência em que as pessoas puderam falar. A população de rua aqui presente pôde falar, as entidades que fazem um trabalho social puderam falar e os empresários puderam falar. E, para minha alegria, a maioria dos empresários se posicionaram de um jeito muito equilibrado, humano e cobrando de quem tem que cobrar, da Secretaria da Ciência Social, do Governo Municipal, que, aliás, vereador Cabo Júlio, que acaba de chegar, aquilo que um dos empresários falou é a mais pura verdade. A Prefeitura só passou a agir de maneira coordenada depois que ficou sabendo que tinha a convocação da Secretaria da Ciência Social para realizar uma audiência pública. Então, eu estou dando um exemplo, vereador Branco, de como é importante a Câmara nessas discussões. A gente tem o poder da solução da caneta aqui? Não. Mas a gente tem o poder da pressão política, de colocar o debate de uma maneira mais pública, de constrangir o governo no sentido mais positivo para que ele haja. E isso foi feito. Eu queria fazer a sugestão ao vereador Cabo Júlio que a gente pudesse repetir essa audiência, inclusive ampliando, continuar observando e discutindo a questão da população de rua e também ampliar para o que está acontecendo na nossa rede de proteção social. Tem uma terceirização, para não dizer privatização da assistência, o que vai na contramão do que preconiza o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. É o Estado cada vez mais cuidar da sua rede de proteção social e não terceirizar. Porque à medida que você terceiriza, cada entidade tem uma filosofia de atuação, cada entidade tem uma forma de agir e uma concepção de como lidar com as questões sociais mais sensíveis. Então, isso me preocupa. Então, eu queria sugerir que a comissão em que V. Exª preside pudesse chamar uma outra audiência pública para discutir a questão da proteção social no nosso município. Vocês todos são sensíveis o suficiente e mais, e recebem as pessoas aqui e sabem a precariedade, a situação grave que assola o país e também a nossa cidade. Então, discutir a questão social com intensidade, com compromisso, é mais do que um compromisso político de cada vereador e vereadora, é um compromisso humano que nós temos que fazer. E essa é uma causa que, pelo menos essa, eu percebo que nós temos menos diferenças e mais afinidades no que diz respeito à urgência das pessoas mais pobres e mais vulneráveis no país e na cidade. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.